Ai, 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 eu vou colocar uma música romântica agora, que hoje é uma sexta-feira. De Cássico, de Cassiano, onde está o povo? Ele também está louquinho. Emílio, vamos dar um jantar dançante. Mais um ano se passou, e nem sequer ouvi falar seu nome. Eu nunca mais ouvi falar seu nome. Caminhando pela estrada, eu olho em volta e só vejo o que agarra. Eu olho em volta e só vejo o que agarra. Mas não são a sua, eu sei, eu amo a sua. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. O vento faz, eu lembrar você. Cassiano. As folhas caem, mortas como o Elen. O Elen. O Elen. Onde está o Elen? O Elen. Elen. O destino de Okerra, na Warrior, é o que譲al, é o velho台灣. Mas não são as suas. Eu sei, eu sei, eu sei